Ana Júlia mora num apartamento de alto padrão, num bairro nobre da cidade, bem perto da praia. Esse é apenas um dos cinco imóveis que tem. E ela comprou não só um apartamento aqui, você comprou dois. Isso. E hoje você aluga esses imóveis. Isso mesmo. Você está mais ou menos aproveitando o dinheiro que você... Com certeza, aproveitando tudo. Para investir. É, tem que investir, né? Porque essa vida não é para sempre, né? Quando começou a trabalhar como garota de programa, aos 17 anos, tinha outro pensamento. Vivia para ostentar. E só. Fazia dinheiro, não pensava em nada, assim, para o futuro. Gastava tudo. Entendeu? Eu gastava tudo. Nossa, fazia... Só queria saber de balada, de festa, ir comprar roupa, só isso. Ana começou a se prostituir para pagar uma fatura de cartão de crédito. Ela quitou a dívida, mas a renda da arriscada rotina de acompanhante foi tentadora demais para que ela conseguisse resistir. Acabou viciada em ganhar dinheiro com sexo. Posso lhe perguntar quanto você cobra no seu programa? 400 a hora. 400 a hora. E muitas vezes a pessoa... É, quer não ficar mais... Mais tempo. Ela queria dinheiro, mas acabou mudando o foco quando se apaixonou por um cliente e se casou. A união terminou depois de cinco anos, por causa de uma traição. Ele, você descobriu que ele traiu você e que você não aceitou. E eu larguei. Mas você trabalha justamente com a traição de muitos maridos. É, mas a traição foi o seguinte. É, foi ele tendo um caso com outra pessoa. Entendeu? Se ele tivesse me traído como uma garota de programa, com certeza eu teria aceito. Ironia do destino. Agora, Ana Júlia trabalha justamente fazendo o que o ex-marido fez com ela. Você tem ideia de quantos casamentos você já prejudicou? Não, não tenho ideia. Ana chega a fazer oito programas por dia. Grande parte com homens comprometidos. Diz que já ganhou mais de 40 mil reais por mês. Hoje você é garota de programa porque gosta ou por causa do dinheiro? Os dois. É os dois. Juntou o tio agradável, né? Agora ela aproveita para ir ao shopping. Vai comprar um tênis para treinar. Aqui, por exemplo, eu vi que você chegou, já gostou de uns dois, três pares e já pegou para experimentar. Isso. Você viu o preço? Não, vi agora. Você chegou a gastar quanto, por exemplo? Ah, isso eu gastava muito. Gastava cinco, seis. Gastava muito. Seis mil reais? Numa loja? Você entrava numa loja e gastava seis mil reais? Hoje, o gasto foi mais modesto. De setecentos e quarenta reais. Da loja, Ana Júlia vai direto para a academia. A mais cara de Vitória. Não é só ostentação nesse caso. É mais oportunidade de negócio. Quem sabe aparece algum cliente endinheirado entre um exercício e outro. É uma condição para o seu trabalho isso? Com certeza, eu tenho que malhar. É difícil manter o corpo do jeito que você deseja? Para mim é... É porque eu me alimento bem, então acho que ajuda bastante a alimentação, né? E a malhação também faz parte. Bom, durante todo o tempo que a gente está acompanhando ela aqui na academia, eu percebi que o celular está sempre junto. Nunca sai de perto de você. Não. Você pode receber uma ligação... É, tem que sair correndo. A qualquer um. Agora mesmo, preciso de ir lá atender. Agora? Aham. É normal isso? Você está num compromisso e tem que largar tudo e sair correndo? É, academia sempre. O pessoal até brinca comigo. Nossa, a malha é oito minutos, né? Que você vem, o telefone toca e sai correndo. E já tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Agora você está indo para um trabalho. Tem que sair correndo, é. Sempre com pressa, sempre correndo. Tudo pelo dinheiro. Onze ligações não atendidas. Quantas? Onze. Onze ligações. Ela ficou mais ou menos com o telefone, longe do telefone. Acho que uns cinco minutos, não é isso? Porque ela estava o tempo inteiro com o telefone. E agora já tem onze ligações não atendidas. O telefone de Ana Júlia não para um minuto. Você nunca tomou uma multa, levou uma multa com esse telefone na mão? Puts, eu tenho vinte e cinco multas de telefone. Vinte e cinco multas? Estou falando sério. Basta ficar algumas horas sem o telefone para perder o controle total dos contatos. Hoje eu fui pegar o telefone e tinha quarenta e três ligações não atendidas. Porque ontem eu não atendi, né? Quarenta e três que você não... Não, quarenta e três é só assim, de uma parte do dia, né? Mas depende. Então tem dias que você recebe umas cem ligações? Tem, tem sim. Nós já tínhamos planejado aqui uma tarde inteira gravando com a Ana Júlia, só que a gente vai ter que interromper um pouquinho a gravação, porque justamente durante a nossa gravação tocou o telefone mais uma vez e se marcou um programa para agora. Isso. Quando a correria não é tão grande, Ana Júlia aproveita os poucos momentos de folga nos programas e corre para a praia. Por aqui, tempo vale muito dinheiro. Ela está sempre preparada para não perder uma oportunidade sequer. Cheque não aceita? Não, não. Parcela? Não. Também não? Não. Só se for muito a mais, eu parcela. Um valor alto? É. Um valor a partir de quanto? Ah, tipo, a partir de mil eu ainda consigo parcelar em duas vezes. Ana Júlia não tem vergonha em expor a vida que leva. E no luxo que vive, diz não se importar com opiniões. Você está se vendendo? Aham. Você se vende? É minha luga. Você se aluga? É. Isso para você é normal? Eu acho normal, sim. Eu acho que tem gente que se dá, né? Então, o que é que tem eu me alugar? Olá. Olá.